Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 6 de setembro, véspera de feriado do dia da independência. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 30 graus, céu com poucas nuvens e a umidade do ar está em 27%. Estradas e aeroportos cheios para o feriadão. Planejar a viagem, seja de carro ou de avião, é a dica para evitar contratempos na hora de aproveitar a folga. No aeroporto de Brasília, o movimento já é grande. Gente que aproveita o feriado prolongado de 7 de setembro para viajar. É passageiros chegando e saindo dos terminais. Eu estou indo para Ilhéus, passaram as miniférias. Miniférias, né? Final de semana só. Eu vou prestar para os veadeiros hoje ainda, por volta das 11 e pouca da manhã. Estou esperando algumas amigas e fico até domingo lá. Nós estamos indo de Belo Horizonte e estamos indo para Mambaí, no estado de Goiás. Para evitar transtornos, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, recomenda que as pessoas cheguem ao aeroporto com até duas horas de antecedência. Foi o que fez a Celina, que saiu cedo de Belo Horizonte. A gente sempre tem que tomar precauções, né? E foi uma viagem bem planejada, que é uma viagem em família. E saímos de Belo Horizonte com horário tranquilo, né? Para não se perder o voo. E foi tudo tranquilo, sem problema algum. As empresas aéreas podem cobrar pelo transporte das bagagens. Mas os passageiros podem levar malas de mão de até 10 quilos, sem custos adicionais. Caso o compartimento de bagagem a bordo esteja lotado, a Fabiana sabe qual direito ela tem. Eles têm que despachar sem nenhum custo. A empresa não pode cobrar do passageiro? Não pode cobrar. Cerca de um milhão e meio de passageiros devem passar pelos 15 principais aeroportos do país até a próxima segunda-feira. E para atender o aumento da demanda, os terminais contam com reforços nas equipes de segurança e operações. E tem muitos que vão pegar a estrada para viajar no feriadão. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal aumentou a fiscalização nos trechos das rodovias com maiores índices de acidentes e crimes. A Operação Independência vai até a noite de domingo. Os agentes vão estar de olho nos motoristas infratores. Coibindo as infrações que causam acidentes graves, como por exemplo, o excesso de velocidade com o uso de radares, a embriagueza ao volante por meio de uma fiscalização apertada referente ao uso de álcool antes da direção. Há condutas como ultrapassagens proibidas, falta do uso do cinto de segurança, o não uso da cadeirinha. Essas duas até não causam acidente, mas elas contribuem para ampliar, para fazer com que esse acidente se torne mais grave. E é muito importante também frisar que a segurança viária também é responsabilidade do condutor. Não é só responsabilidade da polícia, não é só responsabilidade dos órgãos que cuidam da infraestrutura viária. Então, o comportamento do condutor é fundamental para evitar acidentes. E a gente continua falando sobre o feriadão, porque amanhã tem desfile do Dia da Independência. A repórter Gabriela Noronha conversa agora com a gente ao vivo e tem mais detalhes. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Amanhã é o tradicional desfile do Dia da Independência aqui na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Nós da NBR vamos transmitir o evento ao vivo a partir das 8h15 da manhã. Mas vale lembrar que o desfile mesmo é só a partir das 9h da manhã. E quem vier à Esplanada dos Ministérios aqui no gramado da Esplanada dos Ministérios também vai poder conferir uma exposição militar que vai ter a participação da Marinha, do Exército, da FAB, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, além da Força Nacional e da PRF. A estrutura aqui no gramado já está sendo montada. Como vocês podem ver, atrás de mim já temos carros de combate da Marinha. Mais atrás são os carros de combate do Exército Brasileiro. Mas amanhã teremos muitas outras atrações, como apresentações de bandas marciais e a apresentação dos cães farejadores da Polícia Rodoviária Federal. O evento vai ser de graça, pode trazer toda a família. A exposição vai ficar aqui no gramado nos dias 7, 8 e 9 de setembro. E vale a pena conferir para conhecer um pouco melhor sobre o trabalho das Forças Armadas Brasileiras. Alessandra, volto com você no estúdio. Obrigada, Gabriela, pelas informações. Um bom trabalho para você. Hoje foi dia de mais uma reunião do Comitê Gestor Interministerial. O grupo é responsável por coordenar a reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro e também pelo desenvolvimento de políticas públicas que promovam a conservação do patrimônio histórico e cultural. A presidente do IFAM, Katia Bogé, disse que o grupo debate a criação de uma legislação para os fundos patrimoniais. Eu acho que a gente tem que olhar agora para todas as nossas instituições culturais, de guarda de acervos, bibliotecas, arquivos, museus e o patrimônio edificado. Nós temos, sobre a responsabilidade do IFAM, cerca de 600 mil imóveis tombados. Então, eu acho que a Constituição é muito clara quando ela diz que a defesa do patrimônio cultural brasileiro é a responsabilidade da União, dos estados, dos municípios, mas principalmente da sociedade civil. Então, eu acho que o momento é esse, de todo mundo se juntar. E eu acho que o governo brasileiro deu uma resposta muito rápida a toda essa situação e não está preocupado apenas de resolver uma questão pontual, apesar de muito sofrida, mas principalmente de buscar alternativas estruturantes para o setor do patrimônio cultural brasileiro. Na verdade, é uma medida provisória que vai criar a possibilidade, no Brasil, que nós não tínhamos, de fundos patrimoniais, os endalments, que pode ser para a área da cultura, da educação, do meio ambiente. É esse tipo de legislação que nós não tínhamos. Eu acho que esse é o passo, a grandeza de você fazer uma política estruturante para essas áreas. E ainda sobre a reconstrução do museu no Rio de Janeiro, a National Geographic Society anunciou que quer fazer uma parceria com o governo brasileiro para a recuperação do acervo. Nossa correspondente nos Estados Unidos, Paula Diorti, tem os detalhes. A National Geographic Society anunciou que quer ajudar na recuperação do Museu Nacional, atingido por um incêndio de grandes proporções na noite de domingo. O diretor executivo da instituição, Gary Nell, disse que ela quer trabalhar para contribuir na recuperação de parte do acervo perdido com o incêndio com objetos que possam ser replicados a partir de outras coleções. Ele também disse que já está trabalhando com a equipe da National Geographic no Brasil para avaliar como a contribuição pode ser feita. Segundo o embaixador Sérgio Amaral, a instituição não é a única nos Estados Unidos que quer cooperar com o Brasil. Hoje, a Smithsonian, uma instituição que reúne um grupo de museus e centros de pesquisa administrados pelo governo dos Estados Unidos, também anunciou que quer colaborar com o governo brasileiro na reestruturação do Museu Nacional. De Washington, nos Estados Unidos, Paola Diorte. O BNDES aprovou nesta semana apoio financeiro de R$ 14,2 milhões para a restauração do Complexo Arquitetônico da Igreja de São Francisco de Assis e da Casa do Conde de Assumar, localizados em Mariana e Minas Gerais. Vindos da Lei Rouanet, os recursos do BNDES correspondem a 94% do custo total do projeto, orçado em R$ 15,1 milhões. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse também o nosso site da NBR, a TV do Governo Federal.